E as intensas chuvas que tem marcado o verão deste ano, já estão provocando grandes perdas na produção agrícola. E quem marca a presença na sessão de hortifrutis, já percebeu a diferença na qualidade e nos preços de alguns produtos. Em Varginha, o período de intensas chuvas já está completando 30 dias, com poucos momentos de estiagem. Infelizmente, o clima influencia diretamente na produção de alguns alimentos. Segundo este revendedor, os preços das hortaliças dobraram e a qualidade dos produtos não são as mesmas. Nossa percepção é que, principalmente as hortaliças, ela teve um aumento muito grande e também elas começaram a ficar em falta. Porque a gente que tem hortifruti, a gente tem que ter mais de um produtor, porque às vezes um não tem alguma coisa e o outro tem. Então, praticamente a metade dos produtores não estão tendo hortaliças mais, porque está tendo muita chuva e o sol não vem para elas estarem produzindo, para elas estarem crescendo e desenvolvendo. Dois produtos que estão presentes na mesa do consumidor e praticamente dobraram o preço foram o tomate e a batata. Algumas mercadorias são influenciadas pela questão climática e outras pela sazionalidade, que é o caso da maçã. Praticamente elas dobraram por conta do tamanho, eles têm que passar num tamanho menor e muitas vezes eles colocam duas unidades dentro de um só saquinho. Então, infelizmente, o preço duplica. Depois das hortaliças aí vem o tomate com a batata, que são um dos itens que sofrem mais quando tem a mudança de clima. As hortaliças, infelizmente, tem gente que prefere não levar, por conta do tamanho, né? Que diminuiu bastante. Já a maçã vem mais por conta de época. Ela tem a época dela e quando não está na época dela, o preço dela aumenta, por conta que tem muita procura no SEASA e pouca mercadoria. Aí o preço dela aumenta. Todo mundo sente no bolso do produtor ao consumidor final. Os produtores, né, eles alegam, eles falam que com esse tempo de chuva, né, já são praticamente 30 dias de chuva, fica muito difícil para eles. Porque as hortaliças não desenvolvem, eles perdem mercadoria, né, as mudas porque elas não desenvolvem. As hortaliças ficam duras, principalmente alface, e tem que fazer o descarte delas. Então, são muito prejuízo para eles, produtores. Geralmente, os clientes, eles preferem reduzir, continuam comprando os itens, mas reduzem na quantidade. A maioria dos clientes. As hortaliças, o pessoal vê o tamanho, realmente o pessoal não leva. E, às vezes, a gente acaba ficando com prejuízo. É uma cadeia, né, prejuízo para o produtor, prejuízo para nós que revendem e prejuízo para o consumidor. E continua valendo aquela dica, dar preferências aos legumes, principalmente, que foram menos atingidos pelas chuvas. E, por isso, estão mais baratos, como é o caso do Chuchu e a Beterrabo mostrados aí na reportagem. Notadamente, os que não se enquadram na questão das hortaliças. E, por isso, estão mais baratos.